Olá, queridos irmãos e irmãs da Pastoral Familiar, querido povo de Deus. Chegamos com alegria ao décimo encontro mundial das famílias com o Papa Francisco. É um momento de muita alegria no nosso coração, porque foi uma preparação intensa. Desde os sínodos que aconteceram com o tema da família, a exortação apostólica Amores Letícia, e completando seus cinco anos, o Papa abre então o ano Família Amores Letícia com o ano São José. E todos nós pudemos vivenciar isso com muita força, com muitas dinâmicas, com muita criatividade, mesmo em tempos de pandemia. Aliás, esse décimo encontro mundial vem trazer para todos nós esse vigor espiritual que as famílias necessitam nesse tempo pós-pandêmico. E para nós o tema vem ao encontro do nosso coração, amor em família, vocação e caminho de santidade. E por isso a família se torna o centro de onde brotam todas as vocações e para onde todas as vocações se aprimoram, se santificam e, acima de tudo, se unem para trabalhar pela construção do reino de Deus. Participe na sua comunidade deste grande momento. Acompanhe as atividades desta semana, nesse décimo encontro mundial, que vai acontecer em todas as dioceses concomitantemente, com Roma, que estará recepcionando aqueles que vão nos representar junto ao Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, amor familiar. Quando nós realmente entendermos que a família é o maior tesouro que Deus nos deu, nós vamos tornar o mundo melhor. Portanto, cuide, promova, ajude, fortaleça e santifique a sua família. É nos pequenos gestos de amor que tudo se transforma. Que o décimo encontro mundial não seja só mais um encontro, mas de fato transforme os nossos corações para que o amor familiar humano possa refletir o amor de Deus trindade. Desejo a todos um ótimo encontro mundial e que as graças e as bênçãos de Deus recaiam sobre todas as famílias do mundo inteiro. Amém. 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 Obrigado.